Sim, sim, isto daqui a uns anos não sei o que é que vai acontecer. Não sei mesmo. Em vários aspectos, não é? Não é só em termos políticos. Porque em termos económicos nós estamos tão igualmente desinformados com a internet como a vossa geração que não tinha internet. Em termos de informação continua a ser exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que há uma... Eu e a minha geração, eu acho que nós sentimos aqui... E eu que estou no 12º ano, já estou na escola há 12 anos, consigo-se uma fonte de vida digna para falar disto. Acho que a educação está muito desatualizada. Acho que a educação tem um papel fundamental no país e acho que é ridículo. Com todos os meios que nós temos hoje e com toda a evolução que houve de há 100 anos para cá, a única coisa das poucas coisas que não evoluiu foi a educação, que é uma coisa tão importante e acho que podia ser fundamental para resolver todas essas questões políticas e dos mídias e de informação, de controlar a informação, de nos ensinar a controlar a informação. Mas é difícil, porque se nós não sabemos controlar e já nascemos com ela, quem não nascer com ela, os nossos pais, os nossos avós também não sabem controlar, porque também não... Os adultos escrevem assim, no telemóvel, eles não conseguem nos estar a explicar como é que havemos de controlar o nosso vício pelas redes sociais, não conseguem, não conseguem falar de coisas tão atuais e mesmo os professores não estão preparados para isso, o sistema não está preparado para isso. Por isso eu acho que o que resolveria toda esta questão seria um pouco pegar na educação e tentar começar a formar pessoas mais informadas e eu acho que isso há de acontecer. Acho que daqui a uns anos, daqui a pouco tempo, acho que vai deixar de fazer sentido. É que vai deixar de fazer sentido nós pegarmos no manual de história e decorarmos coisas, decorarmos datas. Porquê é que nós decoramos datas? Eu em dois segundos vou pesquisar e tenho a informação toda ali e eu tenho que estar a decorar para depois despejar para depois me esquecer no dia a seguir. Não vai valer nada, eu vou estar aqui uma semana a olhar para aquelas datas para decorar para depois, num dia, durante uma hora e meia, estar a despejar para no dia a seguir me esquecer. Isto é ridículo, não faz sentido nenhum. E quando eu digo a história, digo a economia, digo a geografia, a geografia então é ridículo. Nós temos que decorar as linhas ferroviárias. Então, mas eu vou ao Google Maps e tenho as linhas ferroviárias todas e até me dá o caminho mais próximo, que nem sequer é pelas linhas ferroviárias, é de avião. Portanto, acho que a nossa geração vai ter um papel muito importante daqui a uns anos, porque penso que vamos ser nós a dar o passo em frente e a assumir o controle, não é? Tchau, 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 tchau.